Mais uma vez estamos aqui no programa Mulher Moderna. Obrigada São Paulo, obrigado Guarulhos por nos assistir, por nos dar essa audiência maravilhosa e por estar aqui, você nos prestigiando, ouvindo. E vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os nossos problemas emocionais. Dentro da psicologia, nós falamos, vamos trabalhar os nossos transtornos. Transtornos? O que quer dizer isso? Transtornos emocionais. E como nós lidamos com isso hoje? Enquanto somos jovens, jovens de alma, de espírito, de pensamento. Porque nós sabemos que nós vamos envelhecer. O envelhecimento faz parte da vida, assim como a morte. Como é difícil falar da morte, não é? Como é difícil nós entendermos para onde nós estamos caminhando. Mas antes da morte, nós temos que falar de vida, de viver, de estar bem. Por isso que o nosso assunto hoje, vamos falar sobre o que seremos no futuro. Quem seremos nós no futuro? Será que nós seremos um idoso? Ou alguém que está indo ao encontro da maturidade? Maturidade quer dizer sabedoria? Sabedoria quer dizer que nós vamos entender pelo caminho que já passamos hoje. Quem é o idoso que já está caminhando conosco? Aquele que são os nossos pais, os nossos amigos. E infelizmente, quando temos condição de tratarmos de estar ali com aquele familiar que tanto cuidou de nós. Que tanto nos deu carinho, que nos ensinou a andar, a falar, a comer. Nos levou pela primeira vez, pela mãozinha, à escola. Hoje, o tempo passou, estamos aqui, como adultos. E eles? Onde eles estão? Alguns já se foram. Alguns não estão mais entre nós. Mas muitos outros estão. E como nós temos que aprender hoje a lidar com isso? Quando nós vemos aquele idoso sem um lar para morar. Aquele idoso que nós vemos perambulando pelas ruas. É muito difícil isso. Então, quando nós temos que aprender a amar aquele ser que já passou por nós. Que está lá na frente. Falando sobre o idoso, nós temos que aprender a ter muito respeito por eles. Porque eles já passaram por todo este caminho. E hoje, nós vemos aí muitos sendo desrespeitados. Não tendo lugar para morar. E temos aí asilos. Hoje não falamos mais de asilos. Falamos casa de repouso. Lar do idoso. Como seria bom se todos pudessem estar neste lar? Não importa. Para muitos, para muitas pessoas, estar em uma casa de repouso é o melhor lugar hoje. Mas para quem é aquele que pode pagar? Aquele que tem condições financeiras. Tem muitos que não tem condição de cuidar hoje com as doenças que temos aí. Que pode estar preparado para qualquer um. É o Alzheimer, mal de Parkinson, as esclerose, as demências. Muitos não sabemos lidar ainda com aquela pessoa que está. Então, para muitos, o melhor lugar realmente é numa casa de idoso. Numa casa de repouso. Que ele tem médicos, tem psicólogos, tem psiquiatra, tem assistência social, tem enfermeiros. Ali eles estão muito bem cuidados. Isso para quem pode e quem não pode. Onde é que estão os idosos que não têm este tratamento? Vamos pensar um pouco mais? Vamos tirar de nós o amor, o carinho. Mas, principalmente, se nós pudermos ajudar até financeiramente uma instituição. Por quê? Quando falamos do estatuto do idoso, quantas normas tem aqui? Quantas leis que estão aqui que nós não sabemos? E hoje eles estão necessitando. Hoje estão sendo muitos sendo humilhados, jogados na rua, sem um lugar para ficar. Vamos cuidar mais? Vamos prestar mais atenção nas leis, no atendimento e, principalmente, naquele ser que está precisando de nós. Vamos cuidar um pouco mais. Se não podemos cuidar fisicamente, vamos cuidar de onde nós estamos, vamos cuidar, vamos fazer o nosso melhor, não é? Afinal de contas, pode não ser os nossos pais, mas é o pai do nosso companheiro, do nosso amor, do nosso amigo, do nosso parente. Vamos ajudar a cuidar, vamos ajudar a cuidar, vamos prestar um pouco mais de atenção naquela pessoa, naquele sábio que está ali. Sábio porque muitos, muitos idosos, segundo a lei da natureza, deveria sim chegar numa certa idade, saber de tudo que já se passou. Entender, entender, compreender o adulto de hoje. Mas, infelizmente, por conta de problemas emocionais, problemas neurológicos, aquele idoso, ele se torna uma criança. E, às vezes, aquela criança dá trabalho. Como dá trabalho? Como nós não sabemos lidar com aquele idoso? Por quê? Porque ele se torna teimoso. Só ele que é teimoso? Só aquela pessoa, aquele ser que é idoso, que é o teimoso? Ou nós também? No tempo que nós estamos, nós começamos a pegar manias, a pegar trejeitos que nós não sabemos. Vem o outro e tenta nos corrigir. E nós não damos conta. Nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência fala mais alto. E nós não aceitamos o que o outro está nos mostrando. Isso também chama-se reeducação. Nos reeducando hoje, cuidando de nós hoje, principalmente do nosso corpo, da nossa saúde mental, da nossa alimentação. Para que possamos, sim, envelhecer com qualidade de vida. Temos bem-estar para quando nós chegarmos lá, nós sermos os sábios que vão orientar o adulto de hoje. Vamos cuidar disso. Vamos prestar atenção em nós, agora que estamos aqui, para que possamos ser o idoso, saudável, feliz, principalmente, cheio de vida. Saber ajudar todos aqueles que estão ao lado. Ok? Fica essa dica. Estou na clínica a reflorescer. Reflorescer a cada dia, a cada momento, de um novo tempo, de um novo olhar e, principalmente, de um novo sorriso. Venha até nós. Estamos aqui no bairro do Tatuapé. E esperamos você para tomar um chá, para conhecer a clínica e conhecer os outros tantos profissionais que tem aqui, para receber você com um grande abraço. Até mais. Bom, gente, o meu recado agora é para você, que está procurando aí um forno elétrico, fogão, enfim. Você que quer conhecer os produtos da Laíra, uma empresa conceituada, há 76 anos no mercado, responsável e pioneira nesse ramo de fabricação. Afinal de contas, os fornos são mais ou menos os 20 modelos, desde os básicos, as mais luxuosos, brancos, inoxos, os alimentos assam de dentro para fora e, por isso, eles se mantêm mais sequinhos. Assam muito rápido e daí você ganha tempo para estar com a sua família. Tem também a churrasqueira que não faz fumaça no seu dia a dia. Pode chamar a sua turma para fazer aqueles churras aí na sua casa, no seu abertamento. E a Laíra pensou até nisso, né? E sem contar com o fogão, com os painéis em braile, que é a nova sensação. Então, para você conhecer um pouco mais, entra lá no site www.laire.com.br Lembrando que é Laíra com Y, tem também o Instagram, acompanhe lá nas redes sociais, hein? Arroba Laíra, underline fornos. Afinal, tradição e qualidade fazem toda a diferença. SCJ, comércio de usado. Você que é economia no seu bolso, quer trocar os seus móveis do escritório ou quer renovar ou quer montar o seu escritório, gente, tem um galpão aqui na Moca que você se encanta fora o preço. Eu estou aqui com o Frank que ele vai falar um pouquinho da loja. A nossa loja trabalha com móveis de escritório, todo tipo de armário, divisória, cadeira, cadeira secretária, presidente, diretor e algo a mais. Todo tipo de vírus, todo tipo de biombos, você pode estar procurando aqui na rua Sacramento Black, número 82, no finalzinho da Rua da Moca. E tem a Dona Anice, se você pegar as cadeiras aqui e não gostar da estampa, fala eu quero mudar. Já tem aqui a Dona Anice, que é do lado, uma parceira, ela muda, reforma todas as suas cadeiras, de acordo com o seu ambiente. Então, gente, e aceita cartão de crédito, né? Aceita cartão de crédito, se o cheque for bom, a gente pega também. Então, vem aqui que é enorme o galpão e você vai ficar que nem eu fico, de boca aberta. Endereço, Rua Sacramento? Rua Sacramento Black, número 82, Moca. Telefone 2729-6398 ou WhatsApp 9725-56931. Vem correndo. Alô, atendimento de segunda? Segunda a sábado. Horário? De 8 até as 5 da tarde. Lembrando que também trabalhamos com cadeiras Flex Formas e Cavalete também, viu? Trabalhamos com vendas para lojista, atacado e varejo. Cobrimos qualquer orçamento. O melhor preço da capital de São Paulo. Vem pra cá. O que você está esperando? Vem revender. Pra cá, voando, tá? Aqui na Moca. Muito bom. Zona Leste. Vem pra cá. Tchau. Tchau.